Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio Sabe, Senhor, pensei que te conhecia Desenganei a mim mesmo, mexei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti 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 Saudades Saudades